Aiga 66, fuga de moto quase custou a vida do Rokan, foi fratura, xiii. Quando eu sei que é spoiler, eu tô pensando mais no serviço, é a proteção de Deus. Pô, esse daqui é aquele canal que a gente viu que o cara desmaiou, durante a abordagem. Parece o mesmo cenário, assim. Caralho, essa derrugem aqui, tá meio, pô, cidade praiana. Jogando muita maricia. Se liga a moto, mão na cabeça, os dois. Nossa, que... Tadinho, capa... Mão na cabeça, permanece na moto, boy. Mão na cabeça, permanece na... Ainda é por nada não, mas... Mano, pra que que o cara tá usando capacete, irmão? Olha isso aqui. Mano, pra que que o cara tá usando capacete? Alguém me explica. Pô, a viseira tá lá atrás. O bagulho tá aqui no nariz. Mão na cabeça, permanece na moto. Mão na cabeça só. Caralho. Adereço. Pô, tô lembrando aqui que quando eu fui pra Sampa lá no evento lá do... Da Laude lá, né? Do GTA, o pessoal de Sampa lá, né? Aí, tipo, pô... Shortinho aqui pra mim, aqui no Espírito Santo, que a gente mora em região que é muito calor, região praiana. Por mais que a minha cidade não tenha praia, né? Mas aqui faz muito calor. E as praias são aqui perto. São 60, 80 quilômetros aqui que tem praia. Enfim. Pô, isso aqui pra mim é super normal, esse shortinho aqui. Shortinho desse jeito, todo estampado e tal. Super normal, mano. Aí eu fui com um short desse lá no hotel. Aí desci lá com o pessoal batendo papo, tomando uma cerveja à noite assim, né? Lá no saguão do hotel. Aí o pessoal, caramba, esse short aí... Pô, gostei, hein? Nunca tinha visto não e tal. Caramba, a galera de Sampa ali. Pô, normal, velho. Em compensação. Eu ia ver a forma dos caras se vestirem também. O jovem de São Paulo é uma coisa meio diferente, né? Se na minha época, quando eu era menino, a moda era restart, calça colorida. Hoje em dia... Pô, eu não sei nem explicar, velho. Eu não sei nem explicar, velho. Mas enfim... A pessoa que falou tava elogiando, segundo ela. Ela achou legal. Lembra nem quem foi dos meninos lá? Que do capacete aí? Parece que foi a habilitação da documenta da moto. Agora a habilitação é só todo serão. Isso foi o Highlander, os moleque? Acho que era... Não sei se foi os moleque da GOT, o Highlander, ou se foi os meninos... É porque, tipo, era tudo junto e misturado, a galera no mesmo hotel, né? Aí tinha o pessoal que era do nosso grupo de jogo, tinha o pessoal dos outros grupos. Comprou onde esse celular? Comprou em loja ou a terceira? Loja? Loja. Loja. Fala, cidadão. Obrigado pela colaboração. Boa viagem. Boa viagem. Pode seguir. Boa viagem. Coloca esse capacete direito, caralho! Caralho! Essa pergunta aí me deixou curioso também. Por que todo paulista toma banho de chinelo? Manda essa pergunta pro monteiro. Aí um paulista perguntou aqui, ué, mas isso não é normal? Cara, eu vou te falar? Eu só não acho tão esquisito, porque quando eu era novo, eu lembro que tinha um amigo meu de infância lá, que ia ficar na casa dele às vezes, e a família dele era assim também. Eles tomavam banho com chinelo. E aí eu usava o chinelo dentro de casa, mas na minha casa, você não podia nem pisar com o chinelo dentro de casa. Então a minha mãe, a primeira coisa que ela fazia era quebrar meu pé. Pisar com o chinelo dentro de casa era a mesma coisa que andar de cadeira de roda. O chinelo tá sujo. E a casa tá limpa. A minha mãe tinha mania de limpeza do caramba. Mas aí na cabeça dessa galera, eu lembro disso aí. Eles tomavam o banho de chinelo e ficavam usando o chinelo dentro de casa, porque aí o chinelo ficava limpo. Cara, é uma loucura, né, mano? Dizem que é pra evitar tocar o chão, porque o chão tá sujo, mesmo que seja do banheiro. Ah, papinho. Vamos dar de prosa aqui, porque essa prosa de paulista aí tá muito esquisita. Essa é coisa de São Paulino. Fomos acionados para participar de uma operação em conjunto, a fim de coibir todas as práticas criminosas realizadas por alguns condutores descompromissados com a lei. Eu gostei desse carro do Detran, hein, mano? Feio. Feio, mas legal. Feio, mas legal. Não, esse carro é pretinho. Os outros lá são horríveis. Não, mas os outros são de polícia. Caralho, que coisa horrível. Será que quem teve a ideia de colocar essa plotagem nessas viaturas, olhou o resultado? Como é que ficou? Porque às vezes o cara projeta uma coisa ali 3D, né, e tal, e na cabeça dele ficou bonito. Mas será que ele olhou? Ou será que ele era cego, velho? Coisa horrorosa, cara. Meu Deus. Pô, o preto com laranja ficou legal. Agora essa cor laranja aqui, meu Deus. Nossa, fiquei surdo agora, viu? Vamos ver uma operação efetuando abordagens quando um indivíduo veio em nossa direção e deu a volta, desobedecendo a nossa ordem de parada. Iniciando então um acompanhamento de aproximadamente 4km, ignorando todos os riscos e o código transbrasileiro. É um bom acompanhamento, eu diria. Nossa. Deu uma chamadinha a moto ali, não deu? Parece que deu. Ah, Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata. Está um estádio de futebol isso aí, será? Olha a galerinha correndo ali, se preparando para o carro. Meu Deus, eu vou ficar maluco com essa edição. A pista com muita areia. E ao contrário dele, então só os cuidados de um autopatrulheiro, a fim de evitar acidentes. Mas pelo nome do vídeo... O policial parece que se lascou, né? Nesse spinote sempre agimos com paciência e responsabilidade, pois no momento certo a roupa... O bandido precisa de sorte todos os dias. O policial só precisa de um dia de sorte. Cara, eu tento sentar correto na mesa, mas... Sei lá. É da localidade, mas conhece bem, entendeu? Agora passamos aqui de uma edição cautelosa para o policial pagando um mistério, né? Nitidamente a gente percebeu essa mudança aí, né? Cautela foi pro caralho, agora é o momento do mistério. Peraí que nesse momento a moto dele perde o contato com o chão em uma rampa e por pouco ele não perde. Isso aí é mero detalhe, né? Nesse momento algo bate com bastante força no meu pé. Provavelmente uma pedra. Mesmo com a bota, senti forte. Peraí que nesse momento ele joga a moto sobre a seca de arame papado do morador para tentar se evadir. Mas que ideia genial, hein, mano? Perdeu, perdeu. Vou na cabeça. Perdeu. 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 Mais uma vez, ignora a nossa ordem e tenta se vai dar pé. Perdeu. Perdeu. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa. Essa é pior. Essa é pior. Essa é pior. Caralho, que susto, velho. Porra, achei que era tiro de verdade, mano. Porra, que susto, velho. Ad, 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 ué. Eu não tô entendendo essa galera que é Prime e tá reclamando de Ad, não. Tem que assistir Ad mesmo. Tá com o Prime assinando outro canal em vez de assinar o Google. Tem que assistir Ad mesmo. Tivemos um pequeno corte aqui, né? Provavelmente houve um terremoto aqui que impossibilitou momentaneamente a câmera. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Você tá doido, meu irmão? Você tá doido, é? Hein? Tá doendo, irmão. Abaixa isso daí, irmão. Bora, mão pra trás. Mão pra trás! Você arriscou a vida dos... Hein? Tá doendo, irmão. Abaixa isso daí, irmão. Bora, mão pra trás. Abaixar o quê? Não tô entendendo. Mão pra trás! Você arriscou a vida dos policiais. Tá certo? A indignação é tão grande que nem a dor no pé eu tava sentindo. Machuquei meu pé por causa de você, hein? Chama o quê, por favor? Chamar ninguém. Depois você fala com quem você quiser. Levanta! Levanta! Irmão! Ah, ele correu pra casa do titilo. Não era na casa do morador. Irmão, é melhor tu colaborar. Tá certo? Melhor tu colaborar. Irmão! O mentiroso não tem nenhum tio na residência. Ah! Apenas um conhecido que ele fez serviço recentemente pra azar dele. Não havia ninguém em casa. Irmão, cala a boca. Tá doendo, irmão. Tá doendo porque você tá fazendo força. Você tá fazendo força. Eu vou, eu vou. Então, vai namorar o... Eu vou namorar. Vai namorar o... Eu vou namorar, irmão. Bora. Eu sou do agrônico, não. Bora, pô! Colabora! Ele reage no que faz força. A gema aperta, causando dor nos punhos. Por favor, irmão. Poxa, agora é por favor. Por favorzinho. Por favor, por favorzinho. Os irmãos chegam pra ajudar. Tem teu... BPTran e Detran também fizeram acompanhamento. Não, pô! Chegando em poucos segundos. Tem teu mais não, pô! Ele é polícia, irmão. Tem teu mais não, pô! Ele é polícia, irmão. Ele é polícia, ele é pol... Ah, o cara é polícia? Tem teu... Tem teu... E aí você tá achando que ele vai te ajudar. Depois de fazer essa merda. Voltarei se tu, óbvio, boy. Oi? Voltarei se tu, óbvio. Não precisa nada parar, pô. O que é que tu tem de errado? Nada. Nada? É não. É porque a moto tá... Eu fiquei com medo. Ela acha que agora ela vai ter só mais uns dois mil... Dois mil reais? Não, né? Mais uns vinte mil reais em multa. Brincadeira. Forcei, mas... Ah, mano. Uns dez mil de multa aí vai, viu? Se for colocar tudo... A condução, as ultrapassagens, não sei o que... Blá, blá, blá... Meu amigo. Pra fazer cada... Cada... Se tu for olhar cada coisa que o cara desrespeitou ali... Ele parou aqui a rodeou da... Jogou a moto por um marão de multa, vai. E desceu correndo. Valeu a pena, vai? Valeu a pena tu correr? Eu machuquei meu pé por causa de tudo, sabia? Desculpa. Esse irresponsável arriscou a vida de todos. Inclusive a dele. Tá com a moto atrasada. Não preciso do CNH. Desculpa. Tem um buraco aí. Quase que cai ali na frente, pô. Eu vi o buraco quando eu tava perto demais. Isso agora tem que acelerar, velho. Aí... Na hora do supapo... Meu pé bateu numa pedra, pô. E eu passei direto por ele. Meu irmão, tá... Tá quente. Mas eu acho que... Tá quente nos dedos, né? Até então eu não sabia. Mas um dos meus dedos... Tava fraturado. Puta, que merda. Põe, mano. Se qualquer coisa... Quando esfriar, o senhor tá por lá. E a gente vai levando... Onde é o... Onde é ali perto da arena? Tem uma PT lá. Ah, é? Onde ele tava, né? É. O 3. Mascou, Gondi? Eu acho que masquei... Os dedos da área do pé. Tá doendo com sua porra. É. Tá doendo com sua porra. Vamos começar? Correu esse porquê? Eu corri porque eu vim na casa do meu tio aqui. Não. Você correu por quê? Sim, sim. Sim, você correu por causa disso aí. Não. Só quem corre da polícia é quem tá errado. Tem alguma coisa errada. Mas é porque eu não tenho habilitação. Por isso que eu corri. Não tenho habilitação, mas o quê? Tu uma moto atrasada? Tá com a moto. É... Viu a polícia e voltou. Porque eu moro lá. Pronto. Então você não vinha pra casa do seu tio não. Eu ia entrar por aqui. Pra fazer a rodinha na casa dele. Tá certo? Você sabe quem ele vem ali? Você tá achando essa moto dele? É. É a grande. A daqui é outra. A do pé que tá lá. Que pica, hein, boy. Quanto à tua idade? Uh, agora que eu vi que eu tô com a câmera errada. Puta que pariu. Sabe por que tu tá algemado? Porque tentou fugir. Aí pra resguardar a tua vida e a dos companheiros Senta aqui, ó. Senta aí direitinho. É, senta aí. Pronto. Essa algemada dele tava atrás. Passaram pra frente. Agora tá atrás de novo. Tentar se evadir? Você não estaria sendo sido algemado. Não, claro, não ser ele. Aí você lá vai ligar pro pai. Hã? Na delegacia, você vai ter o direito de ligar pra quem você quiser. Tá bom? Caralho. Eu acho que tem um guincho num monte de moto aqui, ó. Ele foi moleque. Ele pôs a vida dos policiais em risco. E até a vida dele. Toda ocorrência foi gravada aqui. O pinote dele. O pinotinho dele foi gravado, tá certo? Eu tô com o pé aqui, ó. Machucado. Daqui, da delegacia. Eu vou ter que ir na UPA. Tirar um rachis do pé. A medida toda pra ele. Pra ele nunca mais tentar se evadir da polícia. Entendesse? Tu não parou? Aconteceu o que contigo? Tá de boa, pô. Parou ele para o outro. Tá de boa aí. Se ele tivesse feito mesmo. Nada disso teria acontecido. Não teria sido algemado. Eu não estaria machucado. Só tá algemado porque... Rapaz, viraram a noite com essa porra na rua. Foi? Quanto amor pra você ver, viu? Eu tentou se evadir. A noite não. Viraram o dia, né? Porque a operação começou de dia. Ele dá imprudência. Mas geralmente essas operações duram o dia todo mesmo. Essas operações em conjunto com o Detran, assim. Duram o dia todo, assim. Às vezes é uma equipe de manhã. Uma equipe à tarde. Geralmente dura o dia todo. Dá irresponsabilidade. Dá desobediência. Eu tô com o pé machucado aqui, ó. Tô mancando aqui, pô. É o rigor da lei. São ossos do ofício. A medida é toda pra ele. Enquanto isso, na sala de justiça. Vi essa coincidência. Você disse só agora que viu que tava com a câmera errada. Sendo que no vídeo... É, então... Aí tu tava indo pra um rolezinho com a moto atrasada. É verdade. Tu não é habilitado. Não é isso? Vai começar a ser errado, pô. Se tu tá com a moto errada... É, por que que tem uma uva roxa aqui do lado aqui? Do nada tem uma uva roxa aqui. Irregular. No mínimo o que a gente tem que fazer é tentar regular pra ainda... Não é isso? Na verdade? Aí tu faz o quê? Tu vê a polícia. Não para. Tenta se evadir. Aí coloca a tua vida em risco. Coloca a sua vida dos companheiros, dos policiais em risco. Coloca a sua vida de terceiros em risco. Imagina uma criança atravessando ali naquela área rural. Imagina um cachorro ali atravessando um animal. Aí tu pega a moto, joga a moto na cerca de um cidadão. Quebra a cerca do cara. Valeu a pena tu ser evadido da polícia? Valeu a pena tu pra esse tipo de rolezinho? Valeu? Ia não, meu velho. Ia não, que o caso é sério. É pariu. Pela essa risadinha... Amigo... Felizmente, nada que aconteceu serviu de exemplo. Eu tô com o pé aqui, eu não sei se tá... A carinha de riso dele diante de todos a delegacia nos causou enorme indignação. É como se tu tivesse uma... Fraturado, seria uma luxação. Eu tô com o pé doendo aqui, por causa de tua irresponsabilidade, por. Contigo, graças a Deus, não aconteceu nada. Graças a Deus. Porque se acontecer, eu não estaria com esse deboche não, com essa risadinha não. Mas agora é com a justiça. Que sirva de exemplo, que sirva de missão e que você não venha comentando novamente isso, tá certo? Pode saber que o... Pode saber que o pior ele sentiu. É perder a moto. Essa moto dele deve estar toda errada, mas as multas que tomou agora... Já era, fi. A responsabilidade desse jovem me fez fraturar o pé, mas isso foi o mínimo... Que poderia acontecer, na verdade. Foi o mínimo do que poderia, na verdade, ter acontecido com todos os envolvidos. É, sei lá, me confundi porque a vírgula tá errada. Nunca faça isso. Talvez você não tenha a mesma sorte que ele. Valore sua vida, valore sua família. Bem, desconfissionalmente. Paciência, viu? Paciência do polícia pra dar essa lição de moral aí, velho. Não vou falar que eu nunca fiz. Já fiz já. Não costuma adiantar, não. A gente fala, mas não costuma adiantar, não.